Isso aí negado, tamo aqui, carregado aí com os boizinhos, show de bola pessoal, tá bem quase arrumado aqui, acho que vou dar uma niveladinha só pra ficar mais bonitinho, fala comigo. Cara, vocês que tem transportador lá, não tem nenhum boiadeiro lá? Opa, não é que tem? Eu tava comprando um já esses dias já, tá no jeito já, pra pegar. Vai trazer um gado pra nós hein? Perfeito, é, vai pegar lá no comerciante mesmo? É, lá no comerciante mesmo. Tá, quantas cabeças? Cara, deixa eu ver com quantos corral que a gente tá. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 vacas. 45 é uma carga e 5 cabeças, dá pra trazer de 2 de 20 e pouco daí. É, então traz 50, 2 de 25. 2 de 25? Beleza. Tudo boida aí, né? Tudo macho. Tudo macho? Não, eu chego lá e eu já mando o rádio e acerto certinho pra trazer a raça certinha e o gênero. É, assim, se você quiser eu fico lá na hora de carregar também, você quer ir. Pode ser, acho perfeito. Você quer que eu te chame quando eu estiver indo pra lá daí? É melhor, né? Aham, eu só vou descer lá porque eu vou deixar essa carreta com nalda aqui. Aí eu vou passar lá daí eu já pego a boiadeira e já vou pra lá. É coisa de chegar na cidade, já faço a troca e já vou pra lá daí. Pronto, então. Beleza? Beleza? Não aguardo aí. Então, beleza. Te mando o rádio. Hã? Consegui entregar? Consegui, a primeira bate-cabeça ali, aí depois na segunda já peguei o macete, já foi de primeira. Só que o difícil é sair dali. Nossa. Se pega a carreta aqui, pega muito. Mas tá dando certo. Beleza. É, fechou. Chegando lá na cidade te mando um rádio daí. Tudo bom, fechou. Até já. Valeu. Falou. É isso aí, cambada. Começando mais um vídeo aí, já negociando com o Rafa. Trouxe a segunda carga de diesel aqui, pessoal. Como vocês viram ali, eu conversando com o Rafa. Hoje eu já tô mais calmo, tô menos estressado. Então, consegui fazer a viagem aí com mais paciência. E não foi muita dor de cabeça, tá? Foi de boas conseguir entregar a viagem aí. Aí agora é só seguir. Agora eu vou deixar o tanque, né? Que eu tava conversando com o Naldo agora. Vou deixar o tanque com ele. E aí eu sigo pra buscar a boiadeira. Que a gente adquiriu uma boiadeira. Que eu falei pra vocês em últimos vídeos. Que a gente tava com quase todos os veículos do jeito que a gente precisa, né? Com tudo do jeito que a gente quer aí. E aí o que tava faltando, um deles é a boiadeira. Ainda falta mais um ainda. Mas vocês vão ver em breve. Mas aí como eu já vi que tava em época de trocar o gado aí, né? O Rafa fez uma venda de gado e tal. Pesta, né? Eu falei, opa, o pessoal vai começar a comprar gado aí. Pode ser que a gente ganhe o fretinho do gado aí, beleza? Aí eu já fui atrás. Comprei uma boiadeira. Vocês vão conferir. Uma boiadeira bonita por demais, tá? Top de acordo. E aí a gente vai lá buscar ela agora. E aí a transportadora tá tomando forma. E aí agora é só seguir viagem aqui. Chegar lá, descarregar esse tanque. Pegar a boiadeira. E já vamos fazer esse frete pro Rafa aí. Transportadora tá ficando top, top de acordo. Isso aí, pessoal. Tamo chegando em casa já. Vamos entrar aqui. E o Naldo já tá esperando ali com a nossa Iveco, né? O Stralis. Botou pra trabalhar. E Stralis o caramba, né? O Highway. Que é o mais novo que tem. Eu vou fazer um vídeo depois só trabalhando com ele. Mas vai ficar mais pra frente. Por enquanto, vamos deixar que... Que hoje a gente já tem bastante serviço. Mas ó, ó o bruto aí, ó. Tá engatado no rodo caçamba. Cê tá doido. Falei pro Naldo que podia pegar o frete que ele quisesse fazer aí. Só que aí, galera. O frete da areia hoje não tá compensando. Então eu vou deixar ele no tanque. Aqui a gente vai fazer a troca. Vamos conversar com ele aí. É esse, Naldo. Opa, seu Andrei. Ô. Tá me xingando, homem. Que isso. Coisa feia. Fiquei até magoado agora. Cê tá doido. Que isso, cara. Que isso, que isso. Ó, é MD, tá? Só pra lembrar. Vem. Vai já. É, seguinte. O frete da areia não tá valendo muito a pena agora no mês de hoje. O Andrei que tem 90%. É, mas o frete do combustível, se você quiser fazer, tá bom. A gente pode fazer a troca aí das carretas. O que que tu acha? Ó, pode ser. Beleza? Ó, daí é o seguinte. Ah. É, tem o frete do etanol. Que é lá na usina. Sabe chegar na usina? É só seguir o corte. Liga o GPS aí. Beleza. Que é o frete da usina. É só sair lá no fundo, carregar de etanol. E descarrega em qualquer um dos postos aqui. Todos os quatro postos aqui da cidade. Descarrega. Aham. Mas aí você pode descarregar. O que mais você tá pagando bem, geralmente, é esse aqui em cima aqui, ó. Aquele ali do... Que a gente abasteceu o carro no primeiro dia, lembra? Serviço seu. Atrás do rodoviário aqui, na subida. Ali em cima da distribuidora. Então, se você pegar e trazer etanol ali, pagar bem pra caramba, tá? E aí, você pega e depois desce aqui na cidade e abastece de óleo diesel. Entendeu? Nesse posto que tem aqui dentro. Sabe que tem um posto aqui pra trás? Pra onde eu tô olhando aqui, assim, ó. Sei. É, é só você ir pro final dessa rua aqui, ó. Aí você vira esquerda no final da rua, vai ter o... Antes do final da rua, né, né? Você virou esquerda aqui, na próxima quadra é o posto, né? É só chegar ali e carregar de diesel, tá? Aí você carrega diesel e leva lá na civicultura. É o frete que mais paga. Mais lucrativo de todos. Só que a estrada é ruim. Aí você tem que cuidar. Tem que cuidar bastante onde você vai, que é o frete que eu acabei de fazer. Aí é lá pra onde o Rafa tem a fazenda dele. Você tem que cuidar bastante pra não ficar preso na estrada, né? Opa, acho que vai melhor que isso aqui, cara. Que isso aqui, ele é... Eu achei ele um pouco patão aí. Acho que os pneus não tá muito cravudos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, ó. Esses pneus não tá com muita borracha. Tá patinando muito. Já os pneus do Iveco, ó. Eita, esses pneus lá daqui tá boa demais. Cê tá doido, olha. Chega, tá bonito. Daí, eu acho que com o Iveco você vai mais de boa lá daí. Entendeu? Beleza, eu vou abastecer de diesel e... E leva lá na civicultura, lá em cima, lá. É. É lá na civicultura, na sede. Lá tem dois tanques, na hora que cê entrar assim na sede, é a sede do Rafa lá. A da direita é o tanque do Rafa. Lá é dele, não é lá que descarrega. No tanque é esquerda. De frente pro portão tem um tanque à direita e um à esquerda. Cê vai descarregar no da esquerda, o amarelo da esquerda. Certo. Então cê desengata aí, eu vou desengatar o meu. Aí cê já engata aqui e já leva. Beleza. Fechou? Fechou. Beleza, tudo solto aqui já. Agora vamos desengatar. Beleza, tá no chão. Ó os brutos aí da rodagem. Eu já vou jogar pra cá porque eu não vou engatar em nenhum desses que tá aqui. Não no momento. Aí eu vou deixar aqui. Vou ajudar o Naldo a engatar ali o dele. Aí, tá bom. Pode engatar. Show de bola. Tá engatado. É isso aí, patrão. Só botar pra rodar. Se eu seguir reto aqui e curvar a direita ali, eu já saio no poço. Ó. É, vai reto. Não, mas aí cê vai pegar primeiro de diesel, né? É. Tá, então cê pega ele aqui. Cê vai aqui na próxima, cê vira a direita. Isso. Beleza. Aí cê já vai sair no poço daí, beleza? Aham, beleza. Tá bom então. Fechou. Fechou, valeu. Falou, boa viagem aí. Vai com cuidado lá. Qualquer coisa chama no rádio aí. Beleza. É, pessoal. Eu vou ter que correr atrás de... Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que correr atrás, pessoal, de alugar um galpão. É... Porque tá com muito veículo. Já estamos colocando na rua. O Naldo até soltou ali muito dentro da rua. Mas eu vou fazer uma sacanagem aqui que vocês deixaram aí nos comentários. Ah, pelo amor de Deus. Ainda bem que o para-choque é leite e ferro. Ai, ai. É... Que é deixar um veículo dentro da garagem do Eric. Ele quase não vem na casa dele mesmo, né? Nem parece que mora aqui. Então vamos pegar um veículo aqui. Eu vou pegar esse baú que tá quase na estrada aqui. Vou manobrar ele e vou deixar dentro da casa do Eric. Vamos... Fazer uma sacanagem com o Eric. Opa, dá um pouco. Aí. Passar os cabos. Show de bola. Eu vou ter que dar uma manobra no quarteirão. Eu acho que só ali na frente já dá, já. Esse aqui é o baú novo que o próprio Naldo comprou, né? Aí... Esse baú aí tá dando dinheiro bom pra nós. O Naldo tá fazendo vários fretes com ele. Aproveitar que eu não vejo ninguém e já vou manobrar assim mesmo, ó. Vamborra. Vou jogar dentro da garagem dele. Vamos ver se ele vai dar cria depois. Vamos ver se a gente manobra bem também, né? É. Aí. Vamos lá. Vamos pôr no lugar aqui. Olha aí. Estacionei faltando centímetros ali pra... Pra pegar. Vamos desengatar agora. Ixi, fiquei preso. Beleza. Show de bola. Vai incomodar um pouquinho o rapazinho, né? Vamos ver se ele vai se incomodar. Depois que eu vou lá no canal dele avisar ele lá. Que a gente deixou o baú na casa dele aí. Ele quase não aparece aqui mesmo. Talvez nem sinta a falta. Beleza. Vamos lá agora. Eu vou buscar o... Vou buscar o novo reboque, né? A boiadeira. Vou fazer a frete de banho pro Rafa. Olha o Naldo ali, abastecendo de combustível. Olha o seu Naldo. Boa viagem aí pra você. Olha o seu Naldo. Você também. Valeu. Me chamou de Andrei de novo. Você tá doido. Aí tá pegando mal com o patrão. Você tava conversando com o Andrei. Aí é foda. Tava trocando ideia com o Andrei aí. Aí não dá, né? Aí o Ovinha tá me chamando de Andrei, pô. Aí, galera. Passa lá no canal do seu Naldo também. Vai estar sempre o card aí pra vocês. E no descritivo do vídeo o link do canal dele. Passa lá, dá uma força. Voltou a gravar com nós aí recente. E aí... Gente finíssima aí, galera. Pra quem não lembra. Primeira vez que ele começou a participar com a gente aqui em alguma série. Foi lá no Azura. E ele começou com o motorista meu também. Começou naquela serraria que a gente tinha. Aquela playlist lá bem massa. Tem vários vídeos lá pra vocês também. E... E aí, pessoal. Passa lá. Fortalecer o canal do Naldo aí. Que é parceirão nosso aí. De sempre, né? Show de bola. Vamos passar aqui e buscar, então... A boiadeira, né, pessoal? Pediu uma boiadeira nova. Então tá indo buscar aqui na loja. Não é negócio com veículo usado, né? Que aí a gente busca em algum lugar, igual a gente fez. Buscou o Iveco na cooperativa. Esse aqui é uma boiadeira zero. Olha ela ali. Que chique que tá, cara. Top demais. Vamos engatar nela aqui. Já vamos mandar um rádio pro Rafa. Falar que a gente tá indo lá no comerciante de animais daí. Engatada, pessoal. Olha aí. Conjuntão. Bonita. Aí sim, hein? Olha. Show de bola. Boiadeirona top. Oxi, entrei no veículo do André aqui, ó. Ele não. É Scania. Não é Volvo, não. Vambora. Olha o conjunto. Vou mandar um rádio pro Rafa aqui. Rafa, escuta. Vai escutar. Tá engatada aqui. Tô indo pro comerciante de animais. Já chego lá. Beleza. Vambora. Vamos estrear o conjuntão novo. Tá até feio, né? O caminhão sujo pra caramba. E a carreta limpinha, cara. Passa ali no André e dá um banho no caminhão. Quer caminho? Vamos ali que a gente já lava. Ó, o caminhão do Rafa ficou pronto. Os batateiros aí, ó. Que isso. Tudo rodinha preta. O Rafa curte, né? Logo, logo a gente vai tá calificando nosso conjunto também. Deixando de acordo aí. Aí vai ser do nosso jeito. Olha o Nalda ali vindo com a frete de combustível. Lavar as rodas. Deixar a cromadinha de novo. Lavar aqui atrás. Pega bastante barro também. Beleza. Vamos lavar aqui também, ó. Show. Top, top, top. Aqui tá top. Ó, lá vai ela. Ronaldo, não escuta? Vai, escuta. Você consegue me passar depois tudo que você tem marcado aí de frete? Posso, sim. Pelo menos os frete com a Scania. O que você tiver feito com a Scania, você me passa. O do Iveco a gente acerta depois. Tudo hoje ainda, só que mais tarde. Mas o da Scania, você puder me passar logo. Que aí eu já vou separar a parte do meio quilo que eu tenho que pagar ele. Tá, só vou procurar o encostamento aqui, encostar aí. Não, não. Precisa ser literalmente agora não. Pode ser daqui a pouco, mas só pra você me mandar aí. Aí, manda tudo. Com o abastecimento do Scania, tudo que você fez, tá? E o do Iveco é mais fácil. Você pode até fazer as contas e só falar o que eu preciso te pagar. O Iveco, você pega o frete. E o quanto tiver dado no frete, você já só manda pra mim que eu... Que eu te passo só... Tipo assim, fala... Calcula os 15% de cada frete que daí eu já te pago daí, entendeu? Beleza. Chegamos aqui, pessoal, no comerciante de animais. Vamos pôr o caminhão ali no fundo. Então, já esperar o Rafa aí pra vir fazer o carregamento. E aí, filho? Bom? Bom, que nave, cara. É, essa daqui é a rainha das boiadeiras. Você tá doido. Nossa, quanto será que vai? Ah, vai 40 cabeças aí dentro. Ah, é? Dez andar. Que top. É, é? Vai tranquilo, vai confortável. Vou comprar tudo de mozã, macho. Só que tem que ser com 12, né? Ah, entendi. Deixa eu falar pra você. Vai ser ali perto ali da tua sede? Na onde tem os cilos de selagem ali, mais ou menos? Isso, tudo lá. Ah, tá. Beleza. Aquela área que você tinha com o testa, não vai nada lá. Não, lá tá cheio já. Ah, tá. Ele só vai dar mais trabalho pra... Pra colocar eles lá no pasto, porque é meio apertado lá. Ah, entendi. Ó, no gado, quando for vender pro frigorífico, eu tô adquirindo isso aqui porque eu vou fazer uma parceria com o meio quilo, né? Aí o gado tem um desconto que o meio quilo dá no frete, daí tipo, ele combina comigo e eu faço, se vocês me ficharem pra fazer o frete da venda do gado, né? E aí ele, ou ele, eu não sei direito, ou ele dá um aumentinho no preço da carne, ou ele faz o pagamento de parte do frete, ou ele vai saber te explicar melhor depois. Mas aí é um negócio que eu tô fazendo com ele aí, tá? Não, tudo bom. Aí fichando o frete com nós, sai mais em conta pra vocês. Isso aí, né, gado? Tamo aqui, carregado aí com os boizinhos. Acertei com o Rafa já, aí eu tive que fazer um negócio ali pra poder pegar o gado pra ele, mas depois ele me repassa, tá? Daí eu compro o gado, entrego lá e depois ele me passa o valor do gado, mais o valor do frete daí. É que teve um bugzinho aqui. Padrão farm, né? Show de bola, mas tá indo o Rafa ali. Show de bola. Vamos lá levar esse gado pra ele, então. Ó, a carretona aí, carregada do pé rachado. Cê tá doido? Vambora! Esse caminhãozinho trabalha, ó. Já fez 15.931 quilômetros aí, no total. Já é mais da metade do que a gente fez com a Terezona, tá? Quando a gente entregou a Terezona pro Felipe, né? Ela tava com 30 mil aí, quilômetros soldados. Essa aqui tá com 15 mil já. Essa carreta, pessoal, ela tem mais de uma função, tá? Não vai ser só pra fazer frete pros meninos aqui. Tem essa questão da parceria que eu falei com o meio quilo aí pra fazer a venda do gado, né? Então o pessoal compra, pede pro frigorífico solicitar que a gente busque... Eita, tá dando uma tiltada aqui. A carne, né? Busque as vacas, no caso, o gado, e leve pro frigorífico. E aí eles ganham um certo desconto aí no frete por contratar a gente. E tem um quesinho a mais também. Eu vou começar a comprar um gado pra mim, pessoal. Não precisava ser um caminhão desse, é claro. Eu tava até pensando em pegar um 710, na verdade um 908, né? Pra fazer... 608, perdão. Pra fazer o push desse gado pra mim. Que eu vou começar a comprar cabeça sortida, assim. Tipo uns garrote, às vezes uma vaquinha. Conforme eu tiver com o dinheirinho sobrando, eu vou e compro, pessoal. E vou colocando no pasto, que eu já comprei. Vou mostrar pra vocês. Eita, eita, devagar. Eu comprei um pasto lá, só que eu tenho que reformar esse pasto ainda. Pra poder, ele tá dando lucro aí pra gente. Mas foi a primeira aquisição que a gente fez, até antes das galinhas, pessoal. Por quê, pessoal? Porque as galinhas, elas vão dar um retorno financeiro mais rápido. Então, quando a gente começar a mexer com elas, a gente já tem que estar com um montante de dinheiro bom pra poder investir. Porque não adianta entrar com pouca grana. Então, mais um grado, a gente consegue ir juntando dinheiro aos pouquinhos e investindo. Comprando um gadinho aqui e um pouquinho de cabeça ali. Nem que eles não fiquem aparelho. Eu vou vender conforme eles estiverem no peso. E aí a gente ganha no final, entendeu? E aí a gente pode ir de pouquinho em pouquinho comprando as cabeças. Já as galinhas, eu preciso estar com um montante bom. Então, eu já fiz esse investimento. Até porque, pessoal, vai ser bom também por uma questão da bonificação ecológica que tem aqui. Então, quando você tem um pasto bem cuidado, tá tratando bem, você tem uma bonificação aí que as empresas pagam. É que o jogo, né? Na verdade, dá pra gente aí de retorno por estar fazendo aí um manejo ecológico. Então, eu vou usar disso porque aumenta os valores dos fretes. O Cosmo usa dessa artimanha que ele tem bastante campo, né? E aí ele ganha uma bonificação aí nas coisas que ele faz. Então, eu vou estar fazendo isso também porque a granja e o pastinho da vaca vai dar uma grana boa nisso daí. Então, a gente tem um pastinho agora. A gente vai ter que reformar ele ainda, semear um capim antes de começar a colocar gado lá. Então, vamos correr atrás disso daí. Inclusive, esse pasto, pessoal, eu tô com a ideia de fazer um sistema de pastejo rotacionado, tá? Vai ser um pouquinho mais chatinho porque ele precisa de mais cuidados. Mas é um pastejo onde, tipo assim, eu não vou gastar muito com alimentação, suplementação, mineral pro gado, não. Eu vou tratar o gado na base do capim mesmo. Vai ser num regime semi-extensivo, né? Eles vão pastar o capim. E aí, por isso, tem que ter bastante área pra pouca cabeça. Porque o gado de confinamento, né? Ele precisa de muita ração porque não tem pasto pra ele comer. Já um pasto que vai comer o capim precisa de muito pasto, né? Pra ele se alimentar e se sustentar só com isso. Então, a gente vai ter muita cabeça numa área bem pequena. E aí, a gente vai pegar e vai ficar rotacionando. Quando a grama do pasto tiver comida, né? Que o gado tiver abusado bastante do pasto, a gente tira essas cabeças e coloca em outro piquete. E assim, a gente vai até ele estiver quase perto de vender. E aí, quando ele estiver perto de vender, assim, pessoal, que ele estiver bem grande, já estiver perto de valer a pena. Daí, a gente aumenta a saúde dele, injetando ali, dando uma suplementação alimentar pra ele. Daí, a gente compra a silagem de alguém aqui. Então, é bom que a gente vai ter uma interação com o pessoal. Vai acabar, em época de melhorar a saúde do gado, a gente vai comprar a silagem do pessoal. E vai tratar esse gado aí, dar um gás neles pra subir a saúde. Mas até o gado chegar num porte bom ali, numa idade mais avançada, a gente vai tratar só no capim. Que é pra não gastar muito. Minha meta é não ter um investimento forte igual o Testa tem com o gado e nem o Rafa tá fazendo agora. Meu investimento vai ser pouco. E a ideia é, a longo prazo, tá pingando ali um extra. Vai ser um dinheiro extra, o dinheiro do gado. Vai ser interessante. Acho que vocês vão curtir então, pessoal. Se vocês já curtiram essa ideia, estão curtindo esse vídeo aí, estamos chegando aqui no Rafa. Já chega se inscrevendo no canal, deixando seu like. Não esqueça de deixar seu comentário também, que eu tô sempre interagindo com vocês aí. E clica no botão Hypar, pessoal. Que é uma ferramenta nova que o YouTube criou aí pros canais pequenos, pra ajudar os canais a crescerem. Então, convido vocês a clicarem, se aparecer pra vocês aí. Não dói nada, não custa nada e ajuda demais o canal a crescer. Beleza, pessoal? Agradeço a você que ajudou, se inscreveu e ativou o sininho. E é isso aí, vamos continuando aqui. Já estamos na área do Rafa, ó. Só tem que achar onde que eu vou... Ah, o Eric esperando a gente aí. Show de bola. Vou esperar aqui. Vamos ver onde que a gente vai precisar entrar aqui. Eu desço aqui mesmo? Como é que é que eu vou entrar? Beleza? Beleza? Bom? Boa tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde não, ainda é bom dia. Não, é que eu não almocei ainda. É, ainda é bom dia. Verdade. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Isso. E acho que o jeito mais fácil é você entrar nessa estradinha que tá com cascalho aqui, ó. Aham. É lá, aí você vem de frente aqui, que a coisa vai jogando de ré pra entrar dentro aqui do carro. Ou vem por lá também, ó. Se quiser vir por lá, dá pra você vir de frente. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer isso. Pera aí, de qualquer coisa você vai me guiando aí. Pera aí. Fechou. Vai ser duas viagens, tá? Falei com o teu patrão lá, vai ter que ser de duas. Ah, é? Ah, beleza. Então eu acho que a gente vai ter que pôr uns quatro curral aqui pra dar em dez, né? Vai ser vinte e quatro cabeças que tem aqui. Tá. Vai ser duas de vinte e quatro cabeças. Beleza. Eu nem sei quanto caber em cada. Ah, aproveitar que você tá aqui e eu vou falar pra você que eu deixei uma surpresinha lá na tua garagem, tá? Na minha garagem? É, tava faltando vaga pra estacionar meus veículos, daí eu acabei achando um lugar lá, eu achei um espacinho lá, rapaz. Espero que você não se incomode muito, não. Ah, entendi. Eu não adquiri um galpão ainda pra guardar meus veículos. Ah, tá. Eu tô caindo a frota crescendo aí, cada dia um implemento novo, um caminhão novo, aí sim. É, caminhão novo tá fartando até, mas um dos implementos eu tô investindo aí pra toda hora tá pegando os melhores fretes aí. Entendi, entendi. Mas eu... Mas você tá com o Iveco? Comprei um Highway. Ah, bacana. Aí, nem peguei ele pra rodar, já entreguei na mão do Naldo lá, o rapazinho já tava pra cima e pra baixo com ele. Do funcionário. É. Certo, cara, se é funcionário bom, vai que vai. Rapaz, já é quase sócio, tá trabalhando mais que eu. Tá certo. Onde que é o primeiro aí? É, pode ser nesse aqui, eu só não... Deixa eu ver se... Eu não... Não sei que lado que é pra você descarregar. Eu vou dar uma olhada aqui. Esse aparece mais ou menos aqui, ó. É. Vou lá buscar mais um, então. Eu vou ali ver como é que tá. O quê? Eu faço o manejo deles aqui dentro. Ah, tá. Eu vou dividir em cada curral aqui. Vocês têm ferramenta pra isso? Ô, padrão, acho que tá trazendo uma lá. Tá, beleza. Valeu, seu líder. Falou, até a capô. Vamos lá, pessoal. Vamos ver ali se tá tudo certo com o Naldo. Ele caiu exatamente aí onde a gente caiu. Vamos dar uma passadinha pra ver como é que foi a bagaceira. Tá pegando ele dentro da ponta ali. Só franço. Tenta sair pra frente um pouco. Só lembrando aí, né, pessoal. Passa lá no canal do Naldo pra acompanhar aí o resgate aí. Como é que vai ser com o Andrei, tá? Acabei não falando aí, mas vai lá no canal dele lá pra vocês verem aí. Como é que o Andrei ajudou a tirar ali o Iveco do prego. Não foi um prego muito grave, né? Tava de boa. Não tô enxergando nada, cara. Mas não dá pra ver a entrada. Mas vamos lá. Beleza, carregado aí. 24 cabeças de gado. Vambora. Tamo levando aí a segunda carga de carne. Show de bola. Tamo aqui na estrada. Já vou parar no posto pra abastecer. Aí, pessoal. Chegamos aqui. Com coisa, vamos dar uma força ali pro Naldo. Que ele parece que tá agarrado ali. É bem complicado mesmo, cara. As primeiras entregas é chato, cara. Até você pegar o jeito. Ele tá bem ali. É difícil. Deixa eu ir ali ver se eu consigo ajudar eles. É complicado, Eric. Não tá? Nossa, vem aqui mesmo que garra. Tá foda, né Naldo? É, tá engatando. Na próxima vez você vier. É que vir pra essa estradinha aqui não tem como. É pior. Não, é pior. Na próxima vez você vier. Pode invadir o campo aqui, ó. Vem por dentro do campo. Mesmo assim vai pegar. O caminho que eu fiz aqui que não agarrou foi vir aqui assim, ó. Bem aqui você já desce pelo lado. É horrível, mas é o único caminho que não pega. Aí aqui, Naldo. Vamos ver se eles... É isso. Aí você vem aqui assim, Naldo, ó. E vem comendo meia banda aqui assim, ó. Não entra de uma vez, não. Então, entra de ladinho, ó. Então ele é? É. Assim, ó. E pé embaixo. Se ele parar, ela agarra também. Eu vou fazer uma nota pro teu patrão, então. Porque ele não tá com dinheiro ainda, né? Cara, ele tá com 35 mil em conta aqui. Não querendo dispor aqui meu patrão, né? É, mas nem dá. É 37 e 700, se eu não me engano. Tem que pagar ainda. Só que aí, no caso... Ah, tá. 37 e 700 é porque ele já pagou 10, né? É, exatamente. Aí eu vou fazer uma nota de 37 e 700. E na mesma nota eu já vou acrescentar o frete. Aí ficou 4 mil cada frete, beleza? Fechou. Eu aviso ele. Beleza. Fechou. Já vou fazer a nota e já deixo lá pra vocês aí. Então vamos lá, galera. Criar uma nova nota fiscal aqui pro seu... É, a Rafa, né? FB Maza. Vamos colocar aqui... Transportar. É... Duas cargas. Duas cargas de gado. Aí é 4 mil cada uma. Perfeito. Vamos adicionar os 8 mil. E agora vamos adicionar uma de marcadoria que foi o gado. Gado comprado por nós, né? Gado comprado. Aí é uma de... É... 37 e 700. 37 e 700. Que foi o que a gente gastou do nosso dinheiro pra comprar o gado pra ele. Vamos adicionar. Fica 45 e 700 tudo. Criado nova nota fiscal. Ele pagando, então, já entra na nossa conta. Show de bola. Aqui, pessoal, eu não tenho muita nota pra criar. Eu tenho umas notas pra criar por meio quilo. Mas primeiro eu tenho que fazer o acerto. Eu vou ver se o... É... Vamos tirar a carreta primeiro lá fora, né? E aí eu vou ver se o seu... Naldo mandou as notinhas pra gente já fazer um acerto aqui. Isso aí, galerinha. Aproveitei que acabei o frete aqui. É... Tô indo aqui... Pra... Mostrar pra vocês o campinho que a gente comprou. Que é onde a gente vai fazer o nosso pastinho. Vai colocar umas cabecinhas de gado aí conforme entrar um dinheiro. Vamos segurando o freio aqui. É aqui mesmo que nós vamos entrar. Show de bola. Vamos entrar pra cá. É um pouquinho longe. Vocês vão acompanhar com a gente aí. Que é ir pra dentro aí. Que a gente comprou a terra. Mas é bonito. Vocês vão ver aí que o lugar vai investir bastante ali. Vamos tentar ganhar um dinheirinho. Aí, pessoal. Chegando aqui no final. A gente pega subindo aqui, ó. Ó. Tem subidão pra pegar aqui. Não é tão grande assim, né? Mas aí é logo ali à esquerda. Ali vocês já vão ver a... A área que a gente adquiriu. Área pequena tá pra... É só pra colocar um gadinho mesmo. Dá pra colocar ali, acho que umas... 20 cabeças. 30 cabeças. Por aí. Acho que não mais que isso. Só pra poder... Ô. É aqui que eu pego a esquerda? É aqui mesmo. Já tô passando. Eu não conheço bem o lugar ainda. É aqui na esquerda já, pessoal. Essa terrinha aqui, ó. Bem pequenininha. Vai servir só pra gente fazer aí um pastejozinho rotacionado. Vamos segurar. Show de bola. Vamos desligar o caminhão. Vou mostrar pra vocês. Essa é a terrinha que a gente comprou, ó. Tem que trabalhar ela. Tá muito ainda judiada, ó. Tá cheio de relevo aqui. Passar uma grade. Aí tem um pastinho aqui. Que é isso aqui. O capim secou aqui. A terra erodiu bastante, né. Não foi trabalhado. Mas, ó. Aí a gente vai renovar isso aqui. Vai colocar o pastinho pra funcionar. E vai colocar vários piquetes aqui, pessoal. Aí os piquetes, né. Vão ficar aí pra... Ficar trocando o gado de lugar, né. Quase todo dia. Aí fica como uma função, uma missão nossa. A gente vem aqui, tira o gado de um passo. Joga pro outro. Assim o capim vai tá sempre... É... O suficiente pra abastecer o gado aí, beleza? Então vamos fazer isso aí. Ah, já vamos fazer já, né, pessoal. Já tamo aqui. Vamos trabalhar um pouquinho. Só não sei se o dinheiro vai dar pra tudo isso. Mas vamos testar. Vamos tirar esse curral velho que tinha aqui. Dois mil e quinhentos. Vamos dar um paisagismo aqui. Vamos dar uma nivelada. Eu vou só suavizar. Espero que não judie muito da nossa conta. Se geralmente judia, né. Ó lá. Já tá caindo dinheiro já. Vamos ver. Aqui tinha um relé bem feio. Aqui, ó. Vamos dar uma nivelada aqui. Vamos aumentar essa força aqui. Pra poder dar uma nivelada mais rápido. Aqui também. Ixi, aqui acho que o caminhão tá atrapalhando. Se você colocar assim vai dar certo já. Deixa eu aumentar a área um pouquinho. Aí... O nivelar não gasta tanto até. Beleza. Vamos dar uma niveladinha aqui. Fica mais suave esse campo, né. É como se uma máquina estivesse aqui. Vindo passar uma máquina aí. Pra... Dar uma suavizada na área. Beleza. Aqui também. Principalmente aqui. Que era onde tava o pastinho. Tem que dar uma arrumada. Vamos sair de cima aqui. Vou puxar o caminhão pra frente. Que eu acho que tá interferindo também. Show de bola, pessoal. Tá bem quase arrumado. Aqui eu acho que vou dar uma niveladinha. Só pra ficar mais bonitinho. É esse aqui que gasta grana. Não. Você tá doido. Aí vamos dar uma nivelada agora. Vamos ver quantos que a gente consegue colocar de piquete aqui. Mais ou menos. Animais. Vamos lá. Ou... Outros não. É vaca mesmo. Vem aqui. Vou colocar desses aqui que é mais baratinho. Aí não precisa nem de cobertura. É o mesmo preço, né. Na verdade. Vou colocar assim, ó. Aqui a área de... Deixa eu pensar. Tem que fazer de um jeito que fica extravagante. Estratégico. Vamos tirar aqui. É... Vou fazer eles ficarem todos alinhadinhos aqui, ó. Aqui dá pra colocar um. Vamos colocar já. Aí. Vou colocar outro aqui. E vou colocar outro aqui, ó. Três aqui. E aí vou virar pra ficar de frente um com o outro. E eu vou colocar bem aqui. Acho que dá pra colocar três fileiras dessas. Vou colocar esse aqui assim. Tentar colocar mais alinhado quase de frente com esse aqui, ó. Vou colocar aqui assim. Qualquer coisa não. Aí mexe depois. Aí acabou meu dinheiro. Mas, ó. Aí eu vou colocar depois mais um aqui. Mais um ali. E mais três aqui assim. Aí aqui eu vou virar pra cá assim, ó. Desse jeito. E daí eu vou fazer uma ruazinha bem aqui. E aí eu faço uma rua bem aqui no meio. Aí vai ficar piquete, piquete. Ah, não vou nem fazer rua. É... Vou só fechar aqui bonitinho com a cerca, né. E aí o gado fica separado. Aí a gente faz cerca dividindo aqui. Aí o gado fica de um piquete. A gente troca pro outro, troca pro outro. Assim o gado não fica fixo num lugar só. Talvez aqui eu vendo depois e rotacione. Eu posso fazer um carreador aqui e um assim. Aí aqui os pastos ficam virados pra cá. Esses aqui ficam virados pra lá. E esses aqui ficam virados tudo do jeito que tá. Aí eu faço uma rua aqui em formato de T, assim, ó. E aí o gado fica trocando de piquete. Vai dar certo. Acho que vai ficar bom. Mas é isso aí. Já chega aí. Já gastou dinheiro. Vamos dar continuidade aí. Ô, Rafa. Não escuta. Não escuta. Só uma pergunta. Você consegue repor hoje ainda o dinheiro do gado que eu te paguei? Tá na nota que eu já mandei pra você. Aham. Vou vender essa batatinha e já vou fazer o pagamento aí. Ah, não. Tranquilo. Valeu. Valeu. Já adicionou o frete também? É, já tá adicionado o frete já. Beleza, então. É, o Rafa já paga a gente. Daí a gente já consegue terminar de arrumar o pastinho ali. É, alguém aqui no rádio aí tem um trator com grade aí pra fazer umas horas pra mim? Pelo jeito não tem. Talvez eu vou ter que ir atrás do Tessa. Acho que o Tessa não tá na rádio hoje. Mas daí eu converso com ele. Talvez ele... Ele... Eu sei que tem trator pra isso. O Rafa tem também. Mas daí é lá de cima pra vir aqui pra baixo. Acho que vai ser ruim. Eu vou atrás de alguém que tenha daí. Se não, eu vou ter que comprar um tratorzinho com a gradinha meca-draff só pra fazer isso aí. Se não tiver ninguém amanhã, eu consigo falar pro funcionário ir. É, não. Com pressa não é pra hoje não. É pra mais pra frente mesmo. Pode ser amanhã. Positivo. Ah, eu tenho um cosmo aí. Eu peço com ele. E aqui é mais pra... Só parar aquela... Ali a gente vai plantar a semente. E... Plantar um capim por cima ali do... Da onde a gente vai pôr o gado, né? E aí deixa o pasto formar, né? Agora eu vou trocar aqui, pessoal. Vou pegar o carro. Porque eu não sei onde é que tá o carro, inclusive. Tem que saber onde é que tá meu carro. Onde é que tá meu carro agora? Eu não sei. Ah, acho que tá no Andrei. Rapaz do céu. Haja lugar nessa calçada pra colocar tanto veículo, ó. Eu vou trancar o Eric todo aqui agora. Mais uma carreta no pátio. Hahaha. Eu vou ter que arrumar um galpão. Não vai ter jeito, pessoal. Show de bola. Tá na frente de casa. Pelo menos tá na frente de casa. Beleza. Agora eu vou lá... Na onde tá o nosso 16-18. Eu acho que eu vou fazer um frete de carne aí. Ah, tá trem. Acho que é. Acho que eu vou fazer um frete de carne, que é o melhor que tá tendo mesmo. Que é o que eu tenho que fazer pro meio quilo aí, pra desovar o dinheiro. Pra entrar um dinheiro pra ele aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?